Amo hamstein, todos da banda, obrigado pelo seu ótimo trabalho, vocês são espetacular, amo hamstein, escuta o hamstein de luz nenhum, nem que não pode ouvir mais, meu amor, meu vídeo é maravilhoso, espero que vocês venham no outro chão para tocar música boa de qualidade, tá bom da hamstein?